Olá! Bem-vindos Teve os nossos aqui Um mosquito Ou em ti Oh! Sim e dou Como é que são mosquitos Vai que ora Desaparece Eu em ti Só quando eu quiser Pois que tu ousas Tu ousas deslocar-te ser-me? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O lobo achou que tanto atrevimento passava das marcas Pois se a bicheza toda junta nunca pudera nada contra ele O que poderia aquele inseto desprezível, a mais mesquinha das criaturas A quem um sopro seu podia fazer ir-o pelos ares Ou um só dedo da sua patorra podia reduzir a papas? Furibundo, roquejou E com a pata dianteira vibrou um golpe sobre o próprio focinho Cuidando de roubar Valentim Mas há este, ligeiro com uma libelinha, levantar a voo E descrevendo uma pirueta imprevista se lhe enfiara por uma narina adentro Foi então que as coisas aqueceram Dentro da narina do lobo, Valentim começou a fazer-lhe muitas cócegas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL